Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One. E galera, o seguinte será o novo desafio Forte Byte nº 70. Aqui ó, acessado a usar o rastro de fumaça vibrante e passar em queda livre pelos anéis sobre a praia da preguiça. Bom, como é que funciona? Você tem que vir aqui no seu vestiário e se... Bom, primeira coisa, se você passou aqui do passe de batalha, ele tá aqui, cadê o negócio? Você ganhou ele aqui, eu demorei até achar isso. Você ganhou ele, ele tá aqui. Consegui pegar esse aqui, vibrante, esse rastro de fumaça, tá? Você vai no seu vestiário, vestiário. Eu venho aqui ó, vibrante, tá aqui ó. Aqui ó, vibrante, você tem que usar ele ó. Se você não usar ele, não adianta, não vai conseguir. Aí sim, agora vamos jogar e vamos pegar. Muito bem, muito bem, estamos aqui já na praia da preguiça, o ônibus saiu aqui, show de bola, vamos pular logo. A gente, ó, isso aí, todo mundo com rastro de vibrante, tá vendo? Agora, ó lá, agora sim cara, joguei aqui três vezes e não apareceu aqui, as rodinhas. Agora apareceu aqui a rodinha. Caraca, você acha que é gigante esse meu paraquedas? Então, é simples, você tem que passar aqui por dentro das rodinhas. E só passar, não é tão difícil assim, vamos ver. Só sei que eu sei um jumento. Mas a rodinha é gigante cara. Passei outra aqui. A gente vem pra cá, eu chego pro lado do microfone né, que eu vou jogando, é muito esquisito. Agora é só passar, uuuuh, pronto, pegamos, número 70. Só pra lembrar pra galera aqui, de se inscrever no meu canal, deixar seu like, lembrar que aqui tem dois números, bom, eu acho que por enquanto só tem dois números 70, esse aqui é o segundo 70 que eu fiz. Então não esquece aqui de se inscrever no canal, deixar seu like, aquele apoio aqui. Agradeço muito sua audiência, tamo junto, vamos ver se esse canal bomba. Valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau.